Tá, mãe. Tá bom, a senhora não falou? Eu... Mãe, eu tô... Mãe, eu tô trabalhando! Eu tô trabalhando, mãe! Eu já falei pra senhora, eu tô trabalhando! Mãe! Mãe, depois eu falo com a senhora, tá bom? Depois eu falo com a senhora. Tá. Bença. Bença! Bença, mãe! Também te amo. Tchau. Caralho, Diguidinhos. Nós aqui resolvendo um bagulho namoral aqui e tu aí falando com a tua mãezinha na porta do telefone, irmão. A gente tava trabalhando. O que, Nandinho? É, minha mãe me ligou. Vou fazer o quê? Vou desligar na cara da minha mãe? A minha mãe se preocupa comigo, cara. Caralho. Tá bom, tá bom. Olha só, o bagulho é o seguinte. Martelo mandou pra nós um áudio aqui na parada, morô? E nós temos que ver qual é do bagulho aí, morô? Aqui, ó. Olha o áudio aí. Corre, Nandinho, corre, Diguidinho. O bagulho é o seguinte, ó. Sabe, colega, fica aqui pra cometer como? O pai é da trucidade mesmo? Vai deixar o moleque ó de purinho no coração, não ligado? O bagulho é o seguinte, quero que você fique aí na contenção, não ligado? Um no foguete e outro aí dentro do barrago, demorou? Vou contar com vocês, né? Até lá na tarde, Deus é e fé. Aí, tá vendo? Nós vamos ficar aqui na contenção do bagulho. Um fica de foguete, o outro fica aqui só plantado aqui de pistola aqui no bagulho, demorou? Tu fica de foguete, vai lá. Por que eu vou ficar de foguete? É, porque a última vez foi eu. Por que eu, cara? Eu não vou ficar de foguete não, pô. Vai ficar assim, pô, tá chovendo no bagulho, vai começar a chover aí, e eu vou ficar lá fora, que vai ficar tudo. Eu não vou ficar lá fora, na chuva? Não, vai ficar, pô. Eu vou estar esfriado, cara. Eu fiquei a última vez. Ah, então vai você então que já tá acostumado. Caralho, você é assim, tá vendo, Tiquitinho? Por isso que eu não gosto de falar nada contigo, pô. Você é assim, você vai, pô. Eu não vou. Vai, não vou. Vai, pô. Babaca, você é babaca. Por que eu sou babaca? Você é dessa forma, pô. Eu tô maluco, cara. Você chega aqui tentando bronca na parada? Eu não vou, não, cara. Vai você. Olha só, nós ficarmos discutindo no bagulho aqui não vai adiantar porra nenhuma. Vamos resolver essa porra como dois homens que nós somos, porra. Bora então. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ah, ganhei, porra. O que você ganhou? O papel ganha da pedra, porra. O papel ganha de pedra. Claro que ganhou. Tá bom, o que é mais forte? Papel ou pedra? No jogo é papel, porra. Tá, você é demais. Uma pedrada ou uma papelada na cabeça? Esse teu cabeção pode dar pedrada papelada pra o lado e tu não vai demais, amigo. Não respondeu, tá vendo? É assim, o jogo é dessa forma. Você é dessa forma. Você é maluco, cara. Você tem probleminha, porra. É ideia de maluco. É ideia. Tá bom, o que é? A tesoura ganha o que, então? Do papel. Ok, a tesoura ganha o papel que corta a porra do papel. Isso. Tá bom, o papel? O papel ganha da pedra. Por que o papel ganha da pedra? Porque é dessa forma, Diguidinho. O jogo foi inventado assim, porra. Você vai encruir a pedra pra presente, então. Diguidinho, olha só. A gente não vai chegar a lugar nenhum nessa porra, ficar nessa discussão, nessa gritaria, porra. Vamos resolver de outra forma. Pá, limpa. Eu cago você limpa. Tá vendo como é que você é? Você é dessa forma. Do, la, si, ja. Sei de novo. É, eu também não sei. Depois de seis eu não sei o que é pá, o que é porra de limpa, o que é nada. Caralho. Foda. Tem que ter outro jeito. Tem que ter outro jeito. Tem outro jeito. Qual é o jeito? O homem. Demorou. A vela. Demorou então, porra. Qual é, Diguidinho? Unido, nite, salame, lingue. O sorvete colorido escolhido foi você. É, porra. Mas minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Porra, agora sim. Mas como eu sou, temos eu escolher esse daqui. Porra, Diguidinho. Pera com essa porra. Já ganhei, já, cara. Vai, pega esse foguete e vai pra lá, porra. Eu tô roubando. Não tô roubando. Tu tá roubando. Tu tá roubando, sim. Tu tá roubando. Não tô roubando, cara. Você é ladrão. É ladrão. Acerte essa porra. Não sei como você tá roubando, mas você tá roubando. Vai pra essa porra. Não, minha mãe tá me ligando. Alô, tá ligando, mãe? Tô mãe tá te ligando, porra. Foi, foi. É pra lavar as louças. Tá, tá bom, mãe. Tchau. Tem que ir. Tem que ir. Você é um, pô. A arma é minha. A arma é minha. Não vou deixar a arma é minha. Mas você vai deixar essa arma aqui, pô? Não vai deixar. Você tem um rojão. Tô maluco, Tiquitinho. Pô, então fica aí sozinho, então. Ladrão. Ladrão. Oi, mano. Tá, mãe? Tô rindo, chato. Puta que pariu. Que maluco. Chorão da porra. Que chororô do caraca, amarelo. Pô, parece que tem um time aí que eu conheço, porra. Tá, bom. O que que ganhou? A tesoura ganhou o que, então? A tesoura ganhou da pedra. A tesoura ganhou da pedra. É. A tesoura ganhou da pedra. Não, não. Falei merda. Falei merda. Exatamente. Falou merda. Falei merda agora. Falei merda. Falei-se, Dunkey Grey. Pô, na porra. Por que você vai ganhar? Porra, meu roteiro.